Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para comemorar, reunir aqui a equipe do Fernando Loureiro Produções. Vocês sabem que cuida lá do meu canal, né? Deu uma cara nova, super nova, né? E eu fiquei rindo agora, eu errei e tenho que fazer pedido. Eu não vou aguentar, gente. E aí 1 3 1 2 Go! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui Pra comemorar E eu convidei a equipe do Fernando Loureiro Prodições Que vocês sabem que cuida lá do meu canal, né? Tá, olha Com a cara super legal, né? Vocês têm gostado muito Eu também, né? Então, a gente resolveu se reunir Pra comemorar esse pouquinho tempo que a gente está junto Mas que o retorno está sendo maravilhoso Pessoal, nós não temos como agradecer O carinho, as mensagens Os compartilhamentos Vocês que se inscreveram Então acompanhem o nosso trabalho A gente quer muito agradecer a vocês E viemos aqui confraternizar Dizer que em 2016 tem muita novidade vindo aí Até lá! E aí 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 E aí